Sejam bem-vindos a mais um vlog. Vamos começar aqui este vídeo a reagir a piadas de merda enviadas por vocês. Como é que o Simba foi violado? Veio Timor e Pumba. Ei, mano, isto é tudo... Não reajas? Não, não. Havia um homem que era tão, tão, tão que era um sírio. Falei com a Beira para quando atender cantar a música do Dillus. Alô, é a Beira. Não percebi. Olha o problema. Tenho uma caneta que escreve debaixo d'água, mas também escreve outros que... Um pinto branco na pula de um preto. Um dente de leite. O que é uma pula? Ah, pula. Porque às vezes pula é tipo irmão mais novo. Se na Índia existisse mais água, os indianos continuavam a cheirar mal porque são os porcos do cara. Ricardo, ah, Pereira. Nem sabia que ele tinha isto. Bem... Então? Então depois metes um dedo no cu e deixas-me cheirar. Opa! Então, vocês já estavam aí e não me dizem nada? O vídeo esta semana vai ser sobre como construir um set de stand-up e sobre o resto das coisas que aparecerem. E vamos dar início a esta aula, desta TED Talk sobre como foda-se. Esta semana eu fui ao ferro e ao pinguim atuar para testar material. E basicamente é sobre eu ter ido à Sportzone com o Eduardo Marques e eu reparei que a Sportzone agora tem um carrossel daqueles que ligam o balcãozinho até ao armazém e as sapatilhas vêm do armazém até ao balcão com o carrossel. E eu olho para aquilo e disse... A experiência há de ser muito mais fixe para as sapatilhas, para nós é uma seca do caralho. Que é assim... A experiência para as sapatilhas deve ser fantástica. Mas nós tivemos 25 minutos à espera da puta das sapatilhas! Também se calhar era ao pé do Eduardo e se calhar não tinha altura para andar. Mas... Mas o que? Porra! Se é para demorar tanto, eles que fizessem como a Zara anda a fazer e mais deficientes a trabalhar para eles. Aqui há alguns tempos eu fui a Zara tratar de umas encomendas online que tinha feito. E quando cheguei lá, deparei-me com um dos novos trabalhadores da Zara que é... E ele chegou lá e enganou-se a dizer o meu nome. João Pedro Pereira. Tanto a Zara como o Sportzone estão a apostar em tecnologias novas. Mas não podiam ser mais diferentes. A única coisa que eles têm em comum é que ambos demoraram de caralho. Transição. Porque não sei se vocês sabem, agora a Zara, na zona das encomendas online, tem autistas a trabalhar. É mesmo verdade, eu não estou a inventar. Tem autista, também não é nada demais. Sou só lentes. Mas eu acho que é fixe porque assim, porque a máquina demora de caralho e eu posso reclamar com o gajo do balcão. Ou faz sabor, levanta-te e vai buscar as putas sapatilhas. Eu não vou reclamar com autista! Não é? Que tipo de pessoa sou eu? Eu já levei merdas para casa que não eram minhas. Porque ele chega lá com oito caixas e diz o homem. E eu... Eu não vou estar a dizer João. Não é? Que é um bocado condescendente. E eu não sei se está mesmo algum homem na vila. Pode ser um como eles. Então eu fico tipo, olha... E é assim... Ouve... Não há mal nenhum em verificar à frente dele o pacote. Mas há... Ele é autista. Não é que é que eu vou ter com o menino a Zara e lhe faz sabor, faz sabor. Ali o deficiente enganou-se. E ela... Ai não, não. É normal, é normal. Eu não. Normal somos nós. Não é normal aqui nem no caralho. Espero que tenham gostado desta breve explicação. Agora, este vídeo pelo menos não foi só estúpido. Também foi informativo. Não entres em pânico. Está uma abelha. Oh, mano. Foda-se. E não é uma abelha, mano. É uma vespa. Oh, mano. Foda-se. Tipo, ela está ali. Puto, será que é porque estás com flores no chapéu? Puto, eu não vou rir-me das tuas piadas. Desculpa, desculpa. Desculpa. Ela bateu no vidro. Estás a rir? Está ali, puto. Está ali, está. Está no vidro. E ela está mesmo ao teu lado. E ela sabe que... Mano, ela está mesmo ao meu lado, mano. Cara, agora eu vou ter palmas. Eu estou a ouvir. Palmas? Que é? Foda-se. Tipo, não tires a mão no blind. Desculpa. Aquelas, quando vai te palmas, elas assustam. Oh, mano. Não me banhas com essas merdas da aldeia. Olha, mano. Oh, mano. Eu estou a ouvi-la. Não, mas... Estás a ouvi-la? Eu estou a ouvi-la a ir contra o vidro. Mas ela, se calhar, gosta de ir à janela. Espera aí. Mete o chapéu lá atrás. E pode ser que ela engane. Não é as flores do chapéu. Mas elas enganam-se mesmo. Não estou a gozar. Mete tudo. Mas na verdade é uma. As vezes também acho que não podem andar na autoestrada. Por isso é que ela entrou para o carro. Muito obrigado por mais um vídeo. Não se esqueçam de dar like e subscrever. Estamos aí. Até para a semana. Tchau.